Oi pessoal, meu nome é Gimile de Assis, eu sou naturóloga especialista em plantas medicinais. Estou falando aqui com vocês da primeira cidade da Chapada Diamantina, interior da Bahia, lugar onde eu tive a possibilidade de fazer uma pesquisa sobre plantas medicinais há alguns anos atrás com os raizeiros e benzedeiras da região. E é um prazer estar aqui no canal, a convite do querido Chico Abelha, para falar com vocês sobre as plantas medicinais. Queria falar para vocês sobre a importância de conhecer as plantas medicinais para quem escolhe, para quem escolheu morar longe da cidade, no sítio. Além da conexão que a gente passa até com as plantas, é quase que uma necessidade básica a gente conhecer algumas plantas medicinais, mas pelo menos para os casos de emergência que a gente possa ter morando tão longe da cidade. A primeira coisa é a gente saber reconhecer as plantas que nascem espontaneamente em nosso quintal, em nosso entorno. Vocês sabiam que as plantas que nascem na região que a gente passa mais vezes, que a gente caminha, que a gente está sempre ali passando, são exatamente as plantas que você vai precisar ou que está precisando para cuidar da saúde? Pois é, e além disso, é super importante para quem mora em sítio, longe de hospitais, longe de pronto atendimentos, a gente saber o que plantar, que erva que a gente deve cultivar para os problemas que a gente vai mais necessitar. Estou aqui no meu quintal e vou mostrar para vocês umas plantas que nascem espontaneamente. É o caso aqui, no meio de uma plantaçãozinha de morango, o picão preto, a gente reconhece pelas folhas e por essas hastezinhas que são aqueles carrapichos que grudam na nossa roupa. Eu vou procurar aqui um que esteja mais aberto para a gente mostrar. Bom, tem picão aqui em vários lugares do meu quintal, só que estão todos assim, dessa forma. Mas a gente está mostrando aí o picão todo aberto para vocês reconhecerem, que é uma planta que tem tudo quanto é beira de estrada, tudo quanto é calçada, quintal. Aqui atrás já está outra que está nascendo espontaneamente, que é a maravilha. Aqui tem uma florzinha rosa e ela é cicatrizante, extremamente cicatrizante. Tem aqui o caruru, que é uma panque, é uma planta comestível, que é bem fácil de reconhecer ele, né? Tem essas folhas aí e tem essa hastezinha aqui. Então é uma planta que é medicinal também, que é antianêmica, né? Que dá para a gente se alimentar dela também. Aqui no meio também tem o carrapicho de beiço, que é para asma. Esse carrapicho é aquele que tem esses carrapachinhos que grudam, que tem o formatozinho de meia lua, sabe? Então é uma planta que está nascendo espontaneamente aqui no meu quintal, que é excelente para problemas respiratórios, como a asma, por exemplo. Então, essas são as plantas espontâneas que eu achei aqui agora no meu quintal para mostrar para vocês. Eu estou na região aqui que está em época de estiagem, né? De seca, então não está aquela abundância toda de plantas espontâneas. E em relação às plantas, que é muito importante, muito bom, né? A gente cultivar, tem uma farmácia viva em casa no nosso quintal, né? Para quem mora em sítio. Eu tenho algumas dicas que eu queria dar, né? É importante a gente ter aquelas plantas que vão tratar doenças mais comuns, né? Doenças que acontecem de maneira mais corriqueira. Como, por exemplo, problema respiratório, que dependendo aí do clima, dependendo da estação, dependendo da família, é um tipo de problema que acontece com bastante frequência, né? Pode acontecer recorrentemente. Então, é super bacana, né? A gente ter na nossa farmácia viva plantas que tonifiquem, que melhorem o problema respiratório, né? O trato respiratório, que espectorem, que sejam antitucígenas, né? Que diminuam, acalmem as tosses. E como exemplo, assim, vou pegar umas plantas que a gente normalmente tem com facilidade, né? Ao longo do Brasil todo, aí, em quase todo sítio, que é a amoreira. A amoreira, é... Ela, a casca da amoreira, né? A entrecasca, você talha um pouquinho ali da casca e tira a parte, tanto a casquinha mais escura, quanto a parte mais clara que tem antes da madeira. E é um excelente remédio tônico, né? Fortalecedor do pulmão. Tem também o guaco, que é maravilhoso, espectorante. E, além disso, o guaco é imprescindível se ter no quintal de quem mora em sítio, porque ele auxilia aí nas desintoxicações de alguns venenos, que é uma coisa super comum a gente... Acontecer com a gente, né? Quando a gente mora em área rural, que é tomar picada de formiga, de marimbondo, de abelha, até de aranha, até de algumas aranhas. O chá do guaco e a compressa do guaco alivia muito e, muitas vezes, até trata, né? Se a gente fizer da maneira adequada. Quer ver outros problemas também que acontecem corriqueiramente, são problemas digestivos. E aí, tem plantas super importantes de se ter no quintal, como manjericão, pra má digestão. Quem tem pé de laranjeira, casca da laranja, maravilhosa pra má digestão. Como, tô vendo ali o meu gerânio, né? Que ele auxilia nas gastrites. Plantas e plantas, né? Que também é bacana ter nessa farmácia viva, é planta pra situações de emergência, né? Por exemplo, cortes ou arranhões grandes. Situações que a gente precisa de uma analgesia, de uma cicatrização rápida ali, que, às vezes, vai evitar que a gente vá até pronto-socorro, ou então, até chegar no pronto-socorro, né? Até a queridíssima, imprescindível, babosa, rubim, super importantes. Agora, uma que eu elegi pra passar receita pra vocês, é uma planta que eu já utilizei, já me tirou de diversas enrascadas, estando no sítio, né? Que é justamente, é a espontânea que eu mostrei pra vocês, que é o picão, né? A bida inspilosa. O picão, pessoal, é antialérgico. Então, em situações emergenciais, como tomou uma picada de abelha ou de marimbondo, e aí, né, o corpo da pessoa tá inflamado, e aí começa a ter aquele vergão, né? Aquele vergão na pele, é uma alergia que você vê que vai caminhando aquela inflamação, além do lugar ali do veneno, ou então teve uma reação forte, às vezes caminha até a axila, atrás do joelho, né? Antes de, às vezes pode chegar até no quadro maior de alergia, mas o picão que eu vou passar aqui pra vocês, é pra gente usar em situações de alergias leves, né? Leves a moderadas, que, assim, muito antes dos casos de chegar a fechar, até edema de glote, fechar aí o canal de respiração, né? Então, assim, em situações de casos mais graves, não dá tempo nem de fazer o chá de picão, vai correndo pro pronto-socorro. Mas nessas situações que a gente já sabe, por exemplo, que não tem uma alergia tão importante, tão grave, assim, a, por exemplo, picada de abelha, né? E pra outras situações de alergia, como alergia de pele, alergias respiratórias, inclusive, né? Com alergia de pólen, que tá vindo aí agora em setembro, aquelas alergias como rinite, né? Algumas alergias desse tipo, que eu falei aqui agora, o picão é super eficaz se a gente utiliza da maneira correta, né? A gente faz um chá do picão e faz o uso interno e o uso externo também, se for alergia de pele, né? Ou alergia por picada. Então, a gente faz o chá do picão. O chá do picão, a gente, a parte a ser utilizada, são exatamente aquelas hastezinhas pretas que grudam, né? Na roupa, na pele. A gente pega duas colheres de sopa daquelas hastezinhas e ferve durante três minutos em um litro de água. Depois desses três minutos, a gente vai desligar o fogo, vai deixar a tampa da chaleira fechada e descansando por 15 minutos. Passaram os 15 minutos, a gente vai coar e vai estar o chá pronto. Esse chá a gente toma três xícaras por dia, né? Uma de manhã, uma de tarde ou de noite. Se for caso de alergia de pele, nesses casos que eu falei, a gente também pega um algodão e faz uma compressa, né? Com esse chá, coloca o algodão no chá e fica trazendo pra pele, espera secar ali um pouquinho, daí vai fazendo a compressazinha para os casos de picadas, para o caso de dermatites, né? De alergia de pele, de pequena escala. Pequena, moderada escala, vai? O picão é super eficaz. E assim a gente tem aí do quintal, né? Nascido espontaneamente, um super remédio antialérgico. O picão, nessas partes aí que eu falei, né? Na hastezinha dele, tem uma substância, o principal é antihistamínico. A estamina é a substância que promove ali uma super reação alérgica e o picão, ele é antihistamínico. Ele tira essa inflamação exacerbada do corpo. Se for feito da maneira correta, tira bem rapidinho. É bem interessante mesmo o resultado do picão. E aí, pessoal, gostaram dessas dicas? Super importante, né? Pra gente que tem essa escolha de viver mais próximo da natureza e faz parte, como eu falei, de conhecimento quase básico, com necessidade básica, a gente ter esse tipo de conhecimento, né? Em relação às plantas que podem nos ajudar aí tão primorosamente na saúde, né? E aí, você que gostou, eu queria te convidar a falar que vai ter um evento que vai ser gratuito, online, ao vivo, chamado Semana da Fitoterapia, que eu vou dar, né? Falando sobre as plantas medicinais, falando de uma maneira aprofundada, assim como eu falei do picão agora, explicando como que a gente faz a leitura do corpo, como que a gente entende o que está acontecendo naquele corpo, né? Falando sobre as plantas indicadas pra vários casos, a posologia, né? A maneira correta de usar, as indicações, contraindicações, como fazer os remédios caseiros, pra gente ter uma fitoterapia segura, extremamente eficaz. Esse evento vai acontecer na semana de 9 a 15 de agosto, e eu vou falar também, né? Sobre a junção das medicinas ancestrais, a partir desse conhecimento, dessa pesquisa que eu fiz com as benzedeiras, raizeiros, parteiras aqui do interior da Bahia, e juntando esse conhecimento ao conhecimento científico das plantas medicinais, conhecimento de academia, da faculdade, né? E de várias especializações, pra gente ter, finalmente, né? A possibilidade de usar adequadamente, de otimizar o uso dessa dádiva que a gente tem no nosso planeta, que são as plantas medicinais, pra auxiliar e tratar, cuidando bem e verdadeiramente da nossa saúde. O objetivo dessa semana da fitoterapia é você voltar a ter autonomia em relação à saúde, à saúde de seus familiares, de suas pessoas mais queridas, próximas, sobretudo nesse tempo de pandemia, né? Que o último lugar que a gente quer estar é em pronto-socorros e hospitais, e sendo que a gente tem, sim, a possibilidade de cuidar da saúde em casa, se a gente tiver um conhecimento aí de fácil acesso. A linguagem que eu vou passar pra vocês sobre as plantas medicinais na semana da fitoterapia é uma linguagem simples que eu aprendi com as raizeiras, e uma linguagem que faz, como eu falei, o diagnóstico do corpo de várias situações mais comuns do corpo, mais corriqueiras, né? E aí, sabendo o diagnóstico, a gente sabe que planta utilizar, e sabendo fazer o remédio, a gente vai ter resultados, sim. E pra se inscrever na semana da fitoterapia, é só clicar nesse link que tá aí abaixo, a inscrição é gratuita, a semana é toda gratuita, as aulas são online, são ao vivo comigo, a gente tem uma hora, uma hora e meia, cada aula, são quatro aulas ao longo da semana, e então você que quer, né, ter um conhecimento mais profundo, mais eficaz, mais correto das plantas medicinais, vem comigo na semana da fitoterapia. Eu te aguardo lá. Um beijão em todo mundo! 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 Um beijão em todo mundo!